Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, ganvan, e também do baú do naufrágio pra você tá pegando o traje do pirata ou o traje da fronteira, né mano? Então já deixa aquele likezão pra você que tá curtindo esses vídeos de localizações que eu tô trazendo todos os dias, às vezes eu trago através de vídeos e às vezes eu trago através de shorts, então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder, belezinha? Galerinha, a primeira localização de hoje, dia 18 de junho, domingão, tá? O primeiro traficante já está aqui perto dele, já tá bem aqui, já vim logo direto aqui nele pra mostrar pra vocês de um jeito mais fácil. Ele tá localizado aqui no Mar Alamo, tá? Mas precisamente aqui, perto desse pier aqui, só você chegar aqui, você vem ali por cima, tá? E entra aqui e ele tá aqui, esse é o primeiro traficante, beleza? E já vamos já diretão pra segunda localização. Galerinha, só lembrando também, ó, que essa camisa que eu tô usando aqui é uma camisa especial, que ainda não tá disponível no jogo, mas tem um glitchzinho bem fácil pra você tá pegando ela, beleza? Eu gravei no vídeo de ontem, tá? Então vai tá aí no cardzinho ali em cima, no card pra você clicar, e você vê aí como você conseguir não só essa camisa, como outras camisas também pra você desbloquear, tanto no PC como no Xbox e no Playstation, beleza? Beleza? Então vamos lá, galerinha, vamos lá, vamos pra segunda localização aí, se você quiser interessado na camisa, é só você clicar no cardzinho e ir lá, belezinha? Valeu, bora lá pra segunda localização. E a segunda localização, galerinha, a gente tá bem aqui, próximo à loja de máscara, tá? Só você chegar aqui, ó, tá ali o carinha, é aquele ali que você vai tá vendendo aí seus produtos, e eu vou tá abrindo aqui no mapa e mostrando pra vocês a segunda localização, aqui no San Andreas Vitor Street, tá? Mais próximo aqui da loja de máscara, se você chegar na loja de máscara, já vai aparecer aqui o local dele, só você chegar e vender seus produtos ali pra ele. E já sem mais delongas, já vamos pra terceira localização, que também tá muito fácil, beleza? E de lá já pra Ganvan. E a terceira localização, galera, você vai vir aqui por esse terminal aqui de ônibus, tá? Você vai chegar aqui, ó, ele vai tá aqui atrás, aqui ó, vem aqui, fácil de encontrar, só você entrar aqui no terminal de ônibus, você vai tá encontrando ele aqui. Vou tá abrindo aqui o mapa, mostrando a localização certinha pra vocês, em Textile City, beleza? Aqui, mais precisamente no terminal de ônibus, né? Você chega no terminal de ônibus, entra aqui, vem pra cá, e ele tá aqui nesse cantinho, beleza? E aqui tá o bendito aqui, ó, puxando um cigarrão. Essa localização também eu ainda não tinha visto, é a primeira vez que eu vejo essa localização, tá? Não tinha visto aí, comenta aí se você já tinha visto essa localização, que eu ainda não tinha visto essa localização desse mano aqui. E agora, galerinha, vamos pra localização também da Ganvan, na data de hoje, dia 18 de junho, lembrando que se ela não aparecer no local que você vai lá, tá? Você pode tá, é, trocando de sessão, você se afasta do local e troca de sessão que ela aparece, beleza? E a Ganvan, galerinha, você tá localizada bem aqui, ó, atrás desse Reherty Tacos, tá? Tá ali, ela já ali, ó, vou tá abrindo aqui o mapa pra vocês. Ela tá localizada bem aqui, ó, próximo a esse pedacinho aqui em Miho Park, tá? Você chegando aqui, ó, aqui tem o cassino, você vem reto aqui nessa rua e você vai lá de frente aqui com ela, beleza? Quando você chegar nessa região aqui, já vai tá spawnando aí o botãozinho, o íconezinho dela no seu radar, no seu mapa. E é só você chegar ali, tá? E ela vai abrir aqui as portas, prontinho. E aí está a Ganvan na data de hoje, belezinha? E agora, galera, vamos falar aí a respeito também do baú do naufrágio, né? Que sempre eu tô trazendo aqui pra vocês e eu vou tá mostrando pra vocês como vocês fazerem o teleporte pra vocês estarem de uma localização a outra de um jeito bem simples, beleza? Primeira coisa, você vai abrir o seu mapa, vai marcar pra onde você quer ir. É importante que você tenha essas corridas aqui ativadas, tá? No seu mapa aí. Pra você ativar, é só você apertar o menu de interação, caso não esteja aparecendo. Opções de ícones de mapa, tá? E você vem aqui em serviços e ativa todos os serviços. Aí vai ter todos aqueles ícones ali. Com isso, você vai abrir aqui novamente, tá? Aqui o seu mapa. E nós vamos lá pra localização, tá? Do baú do naufrágio. O baú do naufrágio, no dia de hoje, tá? No dia 18 de junho, ele tá localizado bem aqui assim, ó. Tá? Bem aqui. Então, a corrida mais próxima que tem é essa aqui. Então, a gente vai pegar um teleporte pra cá. Só que a gente vai pegar pra esse aqui pra gente não perder o carro. E você não precisa tá com o seu carro, tá? Tá dentro do carro, nem nada. Basta você tá com o seu veículo perto, que você vai conseguir teletransportar pra lá com o seu veículo. Isso você pode fazer em qualquer sessão. Sessão pública ou sessão por convite, vai dar da mesma. Você vai selecionar aqui a corrida, tá? A corrida acrobática, no caso, essa aqui. Tá vendo aqui? Iniciar serviço. E quando começar o serviço, você vai ficar apertando aqui, ó. O botão de mira, tá? Do seu controle ou do seu mouse, né? O botão de mira. Você vai iniciar o serviço. Vai dar um OK. E vai ficar clicando no botão de mira, tá? Do seu controle ou do seu mouse. Vai ficar apertando várias vezes. Aperta, 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 aperta. Confirmou. Apareceu aqui. Eu tenho certeza que deseja sair. Você vai clicar em sim. E pronto, mano. Já vai sair. E você automaticamente vai ser teletransportado pra aquela corrida. E o nosso carro já veio aqui na rodovia, aqui perto, ó. Onde eu estava, beleza? Esse é o jeito mais simples, mais fácil que tem de você teletransportar de um jeito prático, mano. Muito fácil. E agora, a gente vai lá pra localização. Aí aqui, vamos lá. Já marquei ele no mapa. E agora eu vou pegar meu veículo. Se fosse um carro, se fosse uma moto, o que seja. Já vou pegar logo aqui pela praia aqui. Nossa Senhora, deu uma cacetada ali. Bora lá. Vai estar bem por ali, ó. Eita, só não posso cair na água. Se cair na água, a gente perde o carro. Ai, ai, ai. Eu não consigo controlar o carro. Deixa eu desvirar. Pronto. Como eu dirijo pelo teclado, é mais difícil de controlar o carro no ar. Então, bem aqui, ó. Quando você chegar por aqui, você já vai procurar aquele barquinho todo quebrado. Ali, eu já achei ele aqui, ó. Bem aqui na frente, ó. Então, ela vai estar aqui na água, beleza? Só você vir aqui, ó. Pra você localizar, ó. Vem aqui nesse ponto, tá? De frente pra essa ilha aqui. Você vem aqui, ó. E tá aqui ela na data de hoje. Se não estiver aqui também, você troca de sessão. Você afasta, troca de sessão. E entra novamente. Que com certeza vai aparecer aí, ó. Tá? Até que tá fácil. A maré tá baixa. Então, ficou fácil pra localizar ele, ó. Vem aqui. Lembrando que ele vale 25 mil, beleza? Olha lá. Peguei 25 mil. Se for o seu sétimo que você tá pegando, você já vai desbloquear o traje da fronteira. Belezinha? Então, é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí. Se inscreve aí, pra você não perder as próximas localizações. Ativa a notificação também, pra você ser informado toda vez que eu fazer um vídeo novo. Belezinha? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Eu fui. Fiquem lhe. Eu fui.